Olá meus amores, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse topperzinho que pode ser feito também como uma blusinha, tá gente? Só aumentar aqui no comprimento fica muito bonito também. Essa peça aqui é sob medida, tá? Então, você pode fazer PMG, GG, XG, XLG, PP, o tamanho da sua preferência, até mesmo infantil. É só vocês seguirem direitinho o passo a passo, tem todos os centímetros, tudo direitinho. Eu gastei para essa peça num tamanho baseado o bojo P e a parte aqui da circunferência M, porque o meu corpo é desse jeito, gente, eu visto o P, mas a circunferência M que as minhas costas é um pouquinho mais larga, tá? Eu gastei 88 gramas do fio Soberano, que é esse Soberano Premium, eu passo para vocês logo daqui a pouco a lista de material de tudinho que eu gastei. Essa peça eu não ensino a forrar, mas vocês têm que estar forrando. Eu dou dicas também na aula, tá? Então, assista todo o passo a passo direitinho para não ficar nenhuma dúvida. Você pode colocar bojo também, fica a critério de vocês, tá bem? Outra coisa importante, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like que vocês me ajudam bastante e se você for fazer essa peça, me conta aqui nos comentários qual é a cor que você vai fazer, se é uma cor lisa, se é colorido, que eu gosto muito de acompanhar também o trabalho de vocês, tá? Uma excelente aula, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou à disposição de vocês. Vamos lá para a lista de materiais, tá? Eu vou utilizar o fio Soberano Premium, tá? 100% algodão mercerizado, é da Barbante Soberano, o Tex é 295 e ele contém 150 gramas. Gente, esse Soberano Premium, eles têm 10 cores até o momento, né? Eles lançaram 10 cores e são cores bem vivas, tá? O catálogo tá maravilhoso, vocês podem acessar o site, o Instagram da Soberano e no destaque que tem lá o catálogo e tem mostrando. Antes ela chamava Liz Premium, agora eles trocaram o rótulo e chama Soberano Premium, tá? A quantidade que eu vou utilizar, já passei para vocês aí, né? Vou utilizar tesoura, marcadores, a agulha vai ser a 2mm da Círculo Soft, vou usar pegamil para os arremates, tá? Que é cola de artesanato, você pode usar cola de silicone, cola jeans e se você for fazer com linha de polipropileno, você queima as pontinhas, tá bem? Fita métrica, porque esse trabalho é sob medida, então você pode fazer qualquer tamanho seguindo as informações de medidas. E aqui eu vou usar um bojo tamanho, se eu não me engano, deixa eu só conferir, tamanho P, porque essa peça vai ser no tamanho P, tá? Você pode usar o sutiã, o seio ou até mesmo um bojo aí como molde para a altura da parte do seio. Pressionei aqui o meu bojo e eu vou medir agora, ó, abaixo dele, até, vou pegar aqui direto nele mesmo, ó, abaixo dele, até em cima, que aqui, ó, essa dobrinha aqui eu sempre corto, tá? Mas aí eu vou fazer 17cm, então, de altura, que é a parte que vai cobrir o meu seio. Se você for usar aquele bojo meia taça, também pode, tá? Também, o ideal seria até mesmo aquele meia taça, mas como eu tenho esse cortininho aqui, eu vou fazer por base nele. O papelzinho que eu preciso desses 17cm. Essa peça, ela, primeiro, eu trabalho de baixo, abaixo do seio, né, até cobrir todo, e trabalho uma lateral e depois a outra, tá? Então, são trabalhados separados. Vou pegar aqui, ó, eu já tenho uma sobrinha de fio, fio, mas vocês já sabem quantas gramas eu já gastei de fio, né? E vou iniciar com múltiplos de 3. Dou a laçada inicial, subo, ó, uma correntinha, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Vou trabalhando de 3 em 3, até chegar aqui aos 17cm que eu preciso. Valeu, meus 17cm. Gente, eu nem falo o número de correntinhas pra vocês, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto, tá? Por isso que eu sempre uso fita métrica, porque assim você pode usar o fio e a agulha da sua preferência, e você vai seguindo as medidas aí, que eu tenho certeza que no final a sua peça vai dar certo, tá? Porque se eu passar pra vocês, vocês, ah, trabalha tantas correntinhas pro tamanho P, pro tamanho M, pro tamanho G. Vai dar errado, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. Pode ser que o seu ponto tenha a mesma tensão que a minha, mas a chance de não ter é muito grande e você acabar errando na sua peça e chegou no final, ela ficou muito grande ou ficou muito pequena e não ficou do tamanho que você quer, tá? Por isso que eu indico sempre ter aí o seu kit básico, né, de crochê, que é também uma fita métrica. Finalizei, então, aqui as minhas correntinhas. Eu vou subir aqui mais uma, duas, duas correntinhas, tá? Dou a laçada e conto. Uma, duas, três, na quarta eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto, da próxima correntinha mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Vou fazendo dessa forma até chegar na última correntinha. Aqui no final sobrou uma correntinha, deve ter feito alguma coisa errada, mas ao invés de eu desmanchar, eu só venho aqui, desmancho essa última correntinha, aperto de novo e tá tudo certo, tá? Agora, eu faço três correntinhas que equivalem ao ponto alto, viro o meu trabalho, dou a laçada e faço ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer assim toda a minha carreira. A repetição é só isso, gente. Carreira de ida e volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto, correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, correntinha, tá bem? Quantos centímetros eu vou estar fazendo, ó? Vou pegar aqui o meu bucho pra vocês verem. Deixa eu soltar aqui um pouquinho o fio. Não tem segredo nenhum, tá? Só fazendo assim. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, dá certinho na altura do bucho. Agora, quantos centímetros eu vou fazer? Vamos calcular aqui pra vocês não fazerem errado. Prontei aqui, né, o desenho. Vocês não vão entender muito bem a minha letra, mas agora eu vou explicar pra vocês. O meu busto, a circunferência, é 87 centímetros. Eu sempre desconto 10 centímetros nas minhas peças, porque elas cedem, tá? O fio, ele cede. Então, eu sempre gosto de descontar esses 10 centímetros, que é o ideal pra mim. Tenho alunas que descontam 10 centímetros e fica perfeito. Tenho alunas que precisam descontar mais e outras menos, por conta da tensão de ponto. Descontando esses 10 centímetros, então, eu fico com 77 centímetros. Esses 7 centímetros aqui, é onde eu vou trançar nas costas, então, eu também vou descontar ele. Então, aqui eu fiquei com 70, porque eu quero um espaço nas costas pra fazer o trançado, tá? Então, quanto mais você descontar, maior fica o seu trançado. Então, eu tenho, vou pegar esses 70 centímetros, então, que eu tenho que trabalhar de peça e vou dividir por dois. Por quê? Primeiro, eu vou trabalhar um lado e depois aqui, no mesmo trabalho, eu começo o outro lado. Então, se eu dividir aqui por dois, vai dar 35 centímetros. Então, eu sei que essas carreiras aqui agora, eu tenho que ir fazendo e medindo até dar 35 centímetros. Depois que eu finalizar, eu vou mudar o meu fio, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Pro outro lado e vou fazer mais 35 centímetros. No total, a minha peça vai ficar com 70 centímetros. Esse tamanho aqui é tamanho M, tá? Tô baseando ele no tamanho M da circunferência. Mas o meu seio aqui, eu tô fazendo tamanho P, porque o meu seio é pequeno, gente. Mas a circunferência, ela é equivalente ao tamanho M. Porém, a altura, eu tô fazendo no tamanho P, que é aqui do meu bojo, tá? Porque, gente, eu vou explicar. Muita gente não entende que o corpo brasileiro, ele não tem mais um padrão. Não tem mais um padrão P, M, G. Igual eu mesmo. Embaixo, eu visto M, às vezes, dependendo da forma, eu visto até G na parte de baixo, tá? A parte de cima, eu sempre visto, estou vestindo P. Então, por isso que eu falei, ó, a circunferência tá sendo baseada no tamanho M, tá? Que é a minha circunferência, 87. Porém, o meu bojo que eu estou fazendo é o tamanho P, que é a altura de 17 centímetros, tá bem? Que eu medi aqui com vocês a altura no bojo P. Porém, a circunferência minha do busto, ele confere ao tamanho M. Ou seja, eu tenho as costas um pouco mais largas, tá bem? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Então, fez esse cálculo aí, eu sei que eu tenho que fazer 35 centímetros. Eu vou fazer aqui os meus 35 centímetros de carreira ida e volta. Sempre fazendo dessa forma. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Chegou no final, subo três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. E correntinha. Chegou nos 35 centímetros, eu volto com vocês. Cada carreira minha tem um centímetro, um centímetro. Então, eu trabalhei 35 carreiras, tá? Chegou aqui no final, cortei o fio, fiz o arremate, depois eu venho, passo a colinha, escondo todo o fio, tá? Peguei a minha agulha, coloquei aqui, ó. Fiz a laçada inicial e já inseri do outro lado, que é onde tem a carreira de correntinhas. Vou vir aqui e vou subir três correntinhas, trabalhar mais um ponto alto. Para os dois pontos altos ficarem na mesma direção. Uma correntinha, venho aqui agora, trabalho mais dois pontos altos, que é para os meus pontinhos ficarem na mesma direção. Uma correntinha e vou fazendo a mesma coisa do outro lado agora. Então, eu fiz 35 carreiras para esse lado e agora eu vou fazer 35 para o lado de cá. Você vai trabalhar aí a quantidade de carreiras que você precisa para o tamanho que você está fazendo, tá? Então, eu já inseri aqui o meu fio e vou trabalhar o outro lado. Essa parte é de trançar nas costas, tá? E aqui é o meio, aonde depois eu vou vir com aquele detalhezinho aqui da frente para fechar aqui a parte do busto e ficar desse jeitinho. Um lado e o outro, tá bem? Finalizei, ó, um lado, outro lado. Ambos estão com 35 centímetros cada lado. Agora, eu peguei... Não arrematei o fio, tá? Peguei aqui no meio da minha peça, ó, onde eu trabalhei o cordão de correntinhas. Eu vou aqui fazer dessa forma, ó. Vou encolher ele e vou colocar um marcador. Pode ser aqui na parte de trás, porque depois que eu vou fazer a minha faixinha de segurar aqui. Mas eu estou fazendo isso aqui só para ter uma base que vai ficar dessa forma assim, mais ou menos. Deixa eu colocar o marcador aqui na parte de trás também, para não ter erro, ó. Isso aqui é só para ter uma base. Pronto. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, um pouquinho mais aberto, né? Porque aí eu vou colocar o negocinho e vai ficar mais assim. E agora, eu vou trabalhar na parte de baixo. Eu vou fazer a parte de baixo primeiro, depois eu vou fazer as alças, tá? E aqui, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou ver direitinho. Vou pegar mais aqui, marcadores. Peguei aqui, mais dois, né? E eu vou contar aqui direitinho o espacinho. Eu vou deixar, ó, aqui eu estou com o primeiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto, eu coloco o marcador. Porque aqui, não pode ser mais... Eu estou só medindo, tá, gente? Ó. Seis, sétimo, aqui, ó. Vou colocar aqui. Porque aqui vai vir passar direto a cordinha até o outro lado. Então, esse meio aqui, ele vai ficar sem trabalhar. A mesma coisa, eu vou fazer do lado de cá. Eu tenho que dar o mesmo espaço de carreira de um lado e do outro. Pra quê? Pra na hora que ficar, colocar no corpo, ele ficar retinho. E aqui, desculpa. Vocês já iam aqui, peço mil desculpas. Pra passar o cordãozinho, continuar aqui e depois fazer as carreiras de ida e volta. Tem oito carreiras de cada lado, tá? E coloquei o meu marcador. Ficou aqui com uma distância de aproximadamente nove centímetros. E aqui, eu fiquei com aproximadamente seis centímetros, tá? Da base até o marcador e de um marcador ao outro. Agora, pra fazer a parte de baixo, é bem simples também. E no início, eu subo uma, duas, três correntinhas que equivalem ao ponto alto. Dentro do espacinho, faço um ponto alto. Então, eu fiquei já com dois pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Pra cada espacinho, eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha. Venho no próximo, dois pontos altos. E uma correntinha. Venho no próximo, dois pontos altos. E uma correntinha. No seguinte, a mesma coisa. Vou fazer assim até chegar no meu marcador. Vai ficando desse jeitinho. Dois pontos altos, uma correntinha pra cada espacinho de carreira aqui da lateral. Peguei aqui, já tirei o meu marcador. Aí, eu faço uma correntinha, que equivale à correntinha de separação. Agora, eu vou trabalhar múltiplos de três, ó. Um, dois, três. 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 Vou fazendo e vou medindo, ó. Já até deu aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Chegou aqui, ficou retinho, certinho. Tava desfocado, desculpa, gente. Chegou aqui, ficou certinho. É isso. Deu altura, tiro o meu marcador daqui. E aqui, eu já faço a minha laçada e trabalho o outro lado, os dois pontos altos. Ó, ficando desse jeitinho aqui, ó. Vou voltar trabalhando pontos altos. Depois que eu finalizar, eu volto como se eu estivesse fazendo essas carreiras. Sempre dois pontos altos em cima de cada ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, dois pontos altos que eu falo, é dos dois aqui, tá? Faz um em cada um. Correntinha. E quando chegar aqui nas correntinhas, eu vou fazer com vocês. Cheguei aqui nas correntinhas. Aí, eu faço, fiz os dois pontos altos, faço uma correntinha. Vou pular um de base, vou vir no próximo e fazer um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Trabalho um ponto alto. E um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. Faço um ponto alto. E outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base. E vou fazendo dessa forma. Chegou ali no final, eu continuo trabalhando, tá? Continuo fazendo. Ponto alto em cima de ponto alto. Sempre uma correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no final, subo três correntinhas. Volto trabalhando ponto alto em cima de ponto alto e correntinha de separação. Ponto alto em cima de ponto alto. E aqui vocês vão definir o comprimento que vocês querem. Eu vou estar fazendo aqui, mais ou menos, entre umas seis ou sete carreiras. Pra ficar uma barrinha maiorzinha, tá? Aí, eu vou fazer as minhas aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Finalizei aqui. Agora, eu vou arrematar o fio. Eu sempre puxo esse fio muito assim, gente. Quando eu vou colocar no corpo pra ver se tá certinho. E agora, eu vou fazer as alcinhas. Ó, ficando dessa forma. A gente não assusta, tá? Que a minha mão tá manchada assim, porque eu tava mexendo em outra coisa ali. Não tem nada a ver com crochê, tá bem? Agora, na parte da alça, o que que eu fiz? Eu separei dez carreiras, coloquei um marcador. Contei dez carreiras e coloquei outro marcador. Então, essa vai ser a alça do pescoço. Deixa eu colocar na parte certa, né? Que é a parte aqui da frente. Vou pegar agora o meu fio. Vou dar a laçada inicial. E vou inserir aqui aonde tá o meu marcador. Com ponto baixíssimo. Vou tirar aqui o marcador. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçada. No próximo espacinho, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, mais dois pontos altos. E agora, no próximo espacinho, um ponto alto. Como que vai ficar, ó, ponto alto e vezinho. Só que, como essa aqui é a primeira carreira, não dá pra... Vezinho não, desculpa, leque. Só que, como essa é a primeira carreira, não dá pra vocês verem direitinho, ó. Mas, sempre eu vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho. Agora, eu venho dentro do espacinho da correntinha e vou fazer o leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Do a laçada, pego o último ponto alto e faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalho novamente. E dou a laçada. E dentro do leque, faço dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Último ponto alto. Um ponto alto. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Ponto alto, leque, ponto alto. Ponto alto, leque, ponto alto. Eu vou fazer aqui, trinta centímetros. Que, pras minhas alças, sempre trinta centímetros dá certo, tá? Então, pro tamanho aqui, pra minha modelagem, né? Pro meu corpo, trinta centímetros de alça. Os meus vinte e nove centímetros. Agora, eu deixo um pedaço de fio maior. Porque eu gosto de costurar na parte de trás com a agulha de tapeçaria, tá? Aí, eu puxo todinho aqui e deixo esse fiozinho pra costurar aqui atrás, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos já fazer de uma vez? Pego aqui a parte de trás. Eu vou prender quando tiver faltando um quadradinho, tá? Uma carreira. Então, eu pego a minha agulha. Vou passar aqui o meu fio. Passo aqui. Vou ajeitar direitinho, tá? Porque, olha só. Aqui, ó. Ela vira, né? Então, eu não posso colocar torcido aqui atrás. Tá bem? Então, eu tenho que ajeitar. Deixa eu passar aqui pra cá. Ajeito aqui. Pego aqui, ó. Deixando um quadradinho. Como eu vou prender de cá, de dentro, pra fora. Então, eu já vou marcar aqui, ó. Um quadradinho aqui. Até no outro. Então, ó. Dentro desse espacinho aqui. Eu já venho. Já passo o meu fio por dentro. Passei muito na agulha. Passo novamente no ponto alto e no espacinho. Só pra ele prender melhor. Agora, eu acerto aqui direitinho. E coloco sempre na mesma direção, ó. Como aqui atrás não tem ponto alto, eu vou tentando sempre deixar na mesma direção. Pego aqui o ponto alto com o pontinho de cá. E vou prendendo. Aqui eu tô prendendo de dentro pra fora, tá, gente? Não tem problema. A próxima vai ficar de fora pra dentro. E se a sua ficar de dentro pra fora também, não tem problema nenhum. Só medir direitinho. Pra ficar certinho. E vai prendendo. Deixa eu ver se eu já prendi tudo. Ah, faltou o último pontinho aqui, ó. Prendo ele. Ó, ó. Deixei um quadradinho pra fora. Venho aqui, passo novamente e passo por dentro. Pra ele firmar, ó. Olha como que fica. Não dá nem pra perceber direito. E o outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou passar esse fio um pouquinho aqui por dentro. Vou colocar aqui pra trás. Vou arrematar. E vou passar uma colinha pra esse arremate não soltar. Ó, e ainda puxei muito fio ainda, né? E fica desse jeitinho aqui, ó. A minha alça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vai ficar desse jeitinho assim o nosso trabalho, ó. Agora, eu faço a mesma coisa. Conto os dez. Eu já tenho aqui o marcador. Faço a mesma quantidade de carreiras. Prendo também. Quando tiver faltando aqui, ó. Deixando um quadradinho. Que é onde eu tranço o meu cordão. E prendo na parte de cá. Ó, depois que eu prendi. Aí, nós vamos vir com a parte do acabamento dos pontos baixos. Pra passar aqui por toda a peça. Pra ficar um acabamento bonito. Finalizei. Agora, nós temos que fazer o cordão de trançar nas costas. E o circulozinho de ficar aqui na frente. Eu não sei o nome que eu vou usar pra isso. Mas, o daqui da frente, eu vou fazer da seguinte forma. Laçada inicial. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha lá, ó. É o suficiente. Vou subir duas correntinhas. Vou voltar. Uma, duas, três. Na quarta. Um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Um, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E faço um ponto alto pra cada um dos cinco pontos altos da carreira anterior. Eu vou fazer aqui várias carreiras e vou medindo na minha peça, tá? Porque essa coisinha aqui, ela tem que dar a volta todinha na minha peça. Então, eu vou fazendo as carreiras e vou medindo pra ver quantas carreiras e quantos centímetros vão dar. 11 carreiras e o meu deu aproximadamente nove centímetros, tá? Agora, eu vou cortar o meu fio um pouquinho maior. Vou costurar no meio. Peraí que eu passei aqui na minha agulha de tapeçaria. Vou pegar a minha peça. Vou passar aqui, ó, desse jeitinho. E vou virar aqui pra poder tá costurando, né? Vou emendar com o primeiro pontinho. Faço duas vezes. Já posso até tirar o meu marcador daqui. Que era só pra firmar mesmo. Agora, eu junto as duas pontinhas e vou unindo. Peraí que isso soltou. Ah, tá. Isso aqui é a cordinha de lá. Pego o ponto alto daqui e o ponto alto de trás. O terceiro com o terceiro. O quarto com o quarto. E o último com o último. No último, eu passo duas vezes também. E passo a minha agulha aqui por dentro do fio pra prender. E agora, eu até passo aqui um pouquinho. Só pra ficar desse jeitinho. Essa parte é a parte da frente. Peraí, deixa eu ver direitinho. Não, desculpa, gente. Essa aqui que é a parte da frente. Aí, eu vou só girar aqui pra ficar certinho. E aí, eu tenho que tirar esse marcador também daqui de dentro. Vou girar pra onde eu fiz a emenda. Ficar pra trás, tá? Eu giro ele aqui. Essas pontinhas que ficou todas, eu vou arrematar, ó. E olha como que ficou a parte do seio. Fica desse jeitinho aqui, ó. As alcinhas e a parte do seio. Aqui, eu passo uma colinha em tudo e arremato. Agora, vamos fazer o acabamento da lateral. Que vai vir aqui pela lateral e pela parte de baixo e a outra lateral, tá bem? Só nessa parte que eu vou fazer acabamento. Eu pego o meu fio novamente. Faço uma laçada inicial. Vou inserir aqui, exatamente aqui, ó. No primeiro pontinho aqui dos pontos altos, com ponto baixíssimo dessa carreira. Vou subir duas correntinhas e vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Vou vir no espacinho da correntinha, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No próximo, e vou fazendo ponto baixo por toda a peça pra dar o acabamento, tá? Sempre fazendo ponto baixo pra cada ponto alto e pra cada correntinha. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Vou passar na lateral, na parte de baixo e na outra lateral. Chegou aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo e arremato o meu fio. Fizei, já arrematei, já passei a colinha. Já fiz o meu cordão de trançar nas costas, tá? É só você pegar o seu fio, a agulha, fez a laçada inicial e trabalha o tamanho desejado. O meu aqui tem aproximadamente dois metros, tá bem? Depois que você fizer o seu cordão, você pega aqui as duas partes de trás e começa a trançar. Eu vou usar aqui a minha agulha de tapeçaria. Gente, eu uso a agulha de tapeçaria basicamente pra tudo, porque é muito fácil, ó. Passei aqui, ó. Eu venho, passo dentro do primeiro espacinho de um lado. Deixa eu ver se tá certinho. Isso mesmo. Primeiro espacinho de um lado e o primeiro do outro. Passo aqui e eu vou medir direitinho. Meu cordão ficou bem grande, tá? Porque ele vai ficar bem trançado as costas. Então, eu tenho que medir certinho pra ficar do mesmo tamanho as duas pontas, pra uma não ficar maior que a outra. Ó, pronto. Então, agora... Agora, eu nem precisaria mais da agulha de tapeçaria, né? Vou deixar um pouquinho maior aqui. Eu vou pular um, dois, três no quarto. Eu vou passar aqui o meu fio. Do lado de casa eu tenho que passar com o dedo, né? Então, eu vou fazer um, dois, três no quarto. E puxo. Conto novamente, ó. Agora, com o lado de cá. Um, dois, três no quarto. Passo. E vou passando desse jeito, tá, gente? Eu vou trançando aqui até o último pontinho. Ah, preciso arrematar aqui também. Até o último pontinho. Depois que eu fizer isso, aqui, na questão da parte do bojo, você pode estar forrando. Eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Se vocês forem forrar, pega mais ou menos aqui, ó, nessa parte que não tá tão franzida. E até onde você quer forrar. Corta o seu forro. Pode ser o forro elanquinha, tá? Você corta ele. Se você usa outro tipo de forro, tudo bem. Nenhum problema. Cortar o seu forro. Vai prender, vai virar as pontinhas pra dentro, que dá um acabamento mais bonito. Vai prender uns alfinetes, e depois vem com a agulha de costura, e vem costurando o forro no seu bojo. Ó, na sua peça. E se caso vocês forem colocar o bojo, vocês podem estar forrando e colando o bojo, ou costurando, ou só colocando o bojo. Também fica a critério de vocês. Eu vou terminar de trançar o meu aqui. Eu não vou estar forrando aqui nessa aula, tá? E nem colocando o bojo. Eu vou colocar ele sobre a peça na hora que eu for utilizar. Ou então, eu posso colar ele, pego o bojo, passo uma colinha, e prendo, e deixo secar por bastante tempo. Mas eu indico vocês, né, pra ficar um acabamento melhor, tá forrando, que aí não aparenta por ele ser mais vazadinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Ó, sobrou bastante do meu segundo novelo. O primeiro, vocês viram, tava no restinho. E vamos pesar a peça, né, gente? Pra ver aqui quanto que a gente gastou de linha. Deixa eu tirar aqui pra não alterar o peso. Vamos ver quanto gastamos de linha. Gastamos oitenta e oito gramas. Então, de cento e cinquenta, que é um novelo, oitenta e oito gramas, tá bem? Ó, façam colorido, façam na cor da preferência de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um super beijo e até a nossa próxima aula.